Redação Esporte TV, de volta agora, nosso último bloco e vamos falar do último jogo. Flamengo vencendo o Cuiabá. Cuiabá estacionado agora com 29 pontos, cada vez mais próximo do rebaixamento. E aí tá a manchete do ataque, como a gente já falou no começo do programa, né? A base resolvendo pro Mengão na Arena Pantanal. Gol do Matheus e do Guilherme, de apenas 18 anos. Isso. Assim, é um jogo em que, se a gente olhar os dois gols que o Flamengo faz, são gols que nascem ali de erros, dos zagueiros do Cuiabá, né? O primeiro deles, o erro do Alan e Pereur, pelo lado direito. O Bruno Henrique vai muito bem, retoma a bola e faz o cruzamento pro Guilherme abrir o placar, pra empatar o placar, perdão. E no final do jogo, o Marlon acaba falhando e aí vem o cruzamento do Michael pra trás, pro Matheus Gonçalves marcar. Mas assim, essa não é a história do jogo, né? A história do jogo é de um Flamengo superior ao Cuiabá. Do Flamengo que, principalmente no primeiro tempo ali, com a marca desse time já do Felipe Luiz, que é um time que é muito agressivo, sem a bola no campo de ataque, né? Que não deixa o adversário sair jogando com tranquilidade. Seja um tiro de meta em passe curto do goleiro adversário, ou quando o time oponente rouba uma bola do Flamengo perto da própria área, o Flamengo consegue recuperar rapidamente. mas que, ao mesmo tempo, possibilita esse tipo de situação aí. O espaço às costas da defesa pro passo em profundidade. E o Cuiabá tem dois jogadores muito fortes nesse sentido. Tanto o Dereck, que fez o gol aí, que abriu o placar, quanto o Pita, que chegou a fazer um gol anulado, deixando, inclusive, o Léo Pereira sentado na metade ali da segunda etapa. O segundo tempo foi uma etapa um pouco mais equilibrada, até porque o Flamengo perde um pouco de intensidade nessa marcação no campo de ataque. Mas não dá pra dizer que não foi um resultado justo ou que tenha sido um resultado construído apenas em erros dos defensores do Cuiabá. O Flamengo construiu, inclusive, pra ter uma vitória parcial. Perdeu muitas chances na primeira etapa. O que, aliás, tem sido bem comum, né? O Flamengo tem sido um time que tem gerado chances, tem criado e tem desperdiçado. Tem que ajustar esse detalhe aí pra conseguir pontuar mais nessa reta final de campeonato. É, eu acho que a vitória, o resultado em si, o resultado em si nasce, apesar das falhas dos defensores do Cuiabá, nasce dos dois melhores jogadores do Flamengo em campo em termos ofensivos. O Bruno Henrique de um lado e o Michael do outro. São fundamentais ali as jogadas que eles forçaram pra construir esse gol. Agora, levando em consideração que era um time muito mexido, um time que já tá num processo final de campeonato, que luta ali pra se manter com os faróis acesos, alimentando aí um por cento de esperança na disputa do título, é uma vitória muito expressiva, assim. Mais uma pro currículo do Felipe Luiz, que vem conseguindo realmente, não vou dizer tirar leite de pedra, né? Usar aquela expressão dos antigos, mas ele vem conseguindo apontar um caminho pra efetivação dele já pro ano que vem, enfim. Porque ele começa a trabalhar valores que a torcida gosta e valores que tem o DNA do clube, né? Que é o aproveitamento dos jogadores das divisões de base. Então, o Felipe, se tem uma conquista tão importante pro Flamengo quanto a Copa do Brasil, foi a conquista de descobrir um técnico que tem o DNA do clube. Verdade. E, assim, é um time com assinatura já, né? Isso é impressionante. Falei isso depois da Copa do Brasil, que em poucos jogos você vê uma equipe... É um processo rápido, né? É, joga de um jeito totalmente diferente do que jogava com o Tite. É claro que preserva algumas coisas parecidas, sim, mas é muito mais agressivo, é muito mais abnegada na situação de ter a bola o tempo inteiro, de adiantar a marcação. E é impressionante isso aqui que acontece. Poucos técnicos conseguem isso, hein? A comunicação dele é plena. A comunicação com a torcida, a comunicação com os dirigentes, a comunicação com os jogadores, a comunicação com a mídia, que faz o elo com a torcida. Então, o Felipe tá muito bem. Ele tá muito bem. E mais uma coisa, eu já falei aqui, vou falar de novo. O Felipe, eu converso com alguns técnicos, ele ainda é um treinador em formação, em processo final de formação, e ele tem uma humildade, ele conversa com treinadores, liga pra treinar. Quando o Simeone... É, não, eu tava vendo um jogo teu aqui, do teu time, tal, tal, tal. O que você tentou quando você fez aquilo ali? Qual foi o seu objetivo? Porque ele leva isso pro estudo dele, entendeu? Então, ou seja, é um técnico que está em desenvolvimento. Então, é natural, normal, você imaginar que esse técnico vai melhorar ainda mais. Verdade. Porque se ele tá em busca de conhecimento... É, essa questão da humildade dele é bem impressionante, né? Ele é um cara que, assim, ele não tem pudor nenhum em dizer que errou, ou que... Ou pegar a dica com alguém, ou fazer um elogio a um companheiro de profissão, ou até alguma pessoa ali que não está no mesmo patamar do que ele, que debata futebol sobre ele. Assim, é bem legal. Tá sendo bem legal acompanhar esse início do Felipe. Ouve o Felipe, então, depois desse jogo, né? Eu já falei que ele é fã do Simeone, ele já falou isso outras vezes, e é inspirado em Simeone, que ele pretende comandar o Flamengo nas próximas quatro rodadas. Não permito em nenhum momento que eles se relaxem. Não vou permitir isso. É uma cultura de treino que eu tenho na minha mente, que eu aprendi do Simeone, eu já falei pra vocês que ele transformou a minha vida, e eu transmito isso. Eu não vou aceitar nunca que eles se relaxem. E eles não se relaxaram. Eu não precisei nem falar. Durante a semana foram muitos, muito bons os treinos, durante essa data FIFA. E a data FIFA é um período delicado para os jogadores, porque faltam muitos companheiros, porque realmente temos a tendência a nos relaxar. E esse grupo não relaxou. Então eu não precisei praticamente falar com eles sobre isso. E é fácil. Quando você joga no Flamengo, quando você joga no time grande, a vantagem, a virtude que você tem, é que você é exigido todos os dias, todos os segundos ao máximo, porque senão você é cobrado. E eles sabem disso. Esses jogadores já estão, muitos deles estão aqui há muito tempo. E eles já passaram por isso, de se relaxar em algum momento, e depois ser cobrados. Ser cobrados. A gente viu o Valles, depois de ganhar a Libertadores e o Brasileiro em 2019, para o Rodinei. Então nesse clube aqui, não podemos baixar nunca a guarda. Está aí a palavra do Felipe Liria. Só lembrando que ontem o Marcos Brás se manifestou a respeito do Gabigol, e ele garantiu que ele volta contra o Fortaleza. Para a despedida aí. Mas não entrou em detalhes sobre o que aconteceu. Ele falou, ah, eu vi umas coisas no vestiário que... Diz que vai ficar no vestiário. É. Acho ruim isso. É, eu não vou falar o que é. Até para justificar o afastamento. É, não vou falar o que é, mas tem uma ou duas coisas que eu não ouvi, mas isso já foi resolvido quando ele fica de fora contra o Atlético Mineiro e o Cuiabá, e agora ele volta contra o Fortaleza. Então a palavra do Marcos Brás, em relação, e já também enterrando qualquer possibilidade de permanência do Gabigol, que ainda não foi anunçado no Cruzeiro, e o Pedro Lourenço ontem deu uma esfriada, né? Falou, ah, é nosso sonho. Enfim, aí tal, uma interrupção. Tem o Santos na jogada, tem. Tem o Santos. Provavelmente alguma coisa da Arábia também. Então, estamos tentando descobrir para onde vai o Gabigol. Agora eu sei onde o Luiz Teixeira está. Está lá para o comandante do Taúl. Você sabe por enquanto, você sabe por enquanto. Onde presente. Ih, rapaz, não faz isso com o meu coraçãozinho, né? Terminou o programa, quem me viu mentiu. Ah, entendi. Agora aí sim. Pois é, não me abandona não. Agradecendo aqui o Coutinho Gilmar pelo programa de hoje. Vai, Lulu, faz a sua pergunta aí na nossa passagem de bastão. Eu tinha pensado em um monte de coisa. Alguma coisa com o neguinho da Beija-Flor. Ana Maria Braga me mandou um bolinho de bem casado aqui, que eu vou comer depois do programa. Mas eu quero saber... Eu falo para vocês que ele não passa fome? É, não passa.